Quem me conhecia ontem, hoje já não me conhece mais, permita-me me apresentar, minha evolução é constante, uma coisa que aprendi na vida é consequência dos erros, errei como irmão, errei como filho, errei como amigo, mas me arrependo amargamente por isso, o arrependimento me motiva a mudar, me fez melhorar, me fez enxergar, devemos aprender com a vida, errar faz parte, mas sentido eu ou não, meu peito se parte em mudar, minha mente sempre vai me torturar, isso me motiva a não errar, certo e errado é relativo, mas temos de ser realista, o senso comum às vezes é útil, e temos que ser analista, ser um famigerado antifascista não é pertencer a nenhuma lista, não é ser nenhum posilista, é ter senso crítico e lutar pelo aquele que precisa, não vale a pena viver na insanidade, de insano já basta essa cidade, fujam da vaidade, errar faz parte, mas aceitar e mudar é o que causa alarde, minha consciência pesa e a alma arde, vive muito apesar da pouca idade, uma hora vem o choque de realidade, não vale a pena toda essa vaidade, não vale a pena, o humano de 150 anos já nasceu, nunca é tarde pra iluminar o seu brilho, nunca é tarde pra buscar a própria melhora do seu eu, quem me conhecia ontem, hoje já não me reconhece, a babilônia é dura, meu peito endurece, mas por todos os perdidos, eu faço uma prece, quem de muito Diego Gui perece, o seu ego vai te levar, e vai te deixar sozinho, até uma hora que não mais fundo abismo vai te afundar, bebi tanto abissinto, que já nem sinto mais a falta que você me faz, agora a prova é sobriedade, e vejo que sou incapaz, de perdoar o meu antigo eu, estava cego de ódio, e no fim só restou, eu, 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 jurei nunca rimar amor com dor, mas conheci essa faca de dois gumes, melhorei com amor, amadurece com a dor, enfim, de tanto navegar nesse mar de incertezas, acabei me redescobrindo, o inverno leva as flores velas para o novo vencer, apenas mais um garoto perdido, jamais ir meu amor com dor, e aí e aí Obrigado.